Música Fermat, o mundo da construção. Música Bem-vindo ao programa Família Mudamos o Cubico aqui na TPA. Este é o programa que vai mudar a vida de muitas famílias angolanas. Um programa que tem como objetivo a remodelação de espaços de habitação, ou seja, a remodelação do seu cubico. E para isso, basta apenas preencher um questionário disponível nas lojas Fermat e entregá-lo ao balcão. Basta preencher uma única vez. E bem, isto não é um concurso. Iremos passar a pente fino todas as inscrições e se acharmos que reúne as condições, iremos visitá-lo. Temos connosco a trabalhar uma equipa de profissionais. A oficina da casa, empresa e uma designer de interiores, que vão analisar todos os casos e propor os projetos. Mas já iremos falar com eles mais à frente. Para já, passamos a nossa primeira história do nosso Família Mudamos o Cubico. A família Almeida vive há quase 20 anos aqui no Rocha Pinto, em uma família numerosa, com 5 filhos e 1 neto. O chefe de família é reverendo, mas infelizmente neste momento está desempregado. A mulher é quitandeira. Escreveram-nos porque gostavam de ter um cubico com melhores condições. Vamos conhecer a família Almeida? Sr. Aurico, eu vou começar por lhe pedir que me apresente a sua linda família. Ok. Tenho aqui toda a família completa da minha casa. Sim. Tenho a minha esposa que é a Telfina Almeida. Sim. Tenho a minha primeira filha, a Teresa de Almeida. Teresa. Tenho a segunda filha que é a Ana de Almeida. Ana. Ana de Almeida. E tenho a outra que está aqui. Sim. Que é a Felícia de Almeida. A Felícia, sim. Eu tenho o jovem David de Almeida e tenho o nosso caçule. Sim. É o David de Almeida. É o João de Almeida. João de Almeida. Está com dúvida, senhor? Não, não, não. Está a hesitar um bocadinho? Não, não. Portanto, o senhor Eurico de Almeida, por ser reverendo, deu aqui alguns nomes bíblicos. Exato. Isto tem sido para nós, as pessoas que professam a Palavra de Deus. Buscamos sempre alguma coisa na Bíblia para endossar a família com nomes históricos, bíblicos. Acho importante. Senhor Eurico, fale-me brevemente das condições da casa. Porquê que vocês se inscreveram para o programa? Portanto, em princípio, gostaria de dizer que é maravilhoso este ato que acontece na minha casa. Sim. É uma grande graça. Acontece que são coisas que temos sempre vindo a conversar com a família de casa para a remoderação da nossa casa. Sim. Felizmente, apareceu o programa Cubico, não é? Sim. Família Mudamos o Cubico. Família Mudamos o Cubico. E, quer dizer, para nós é uma grande oportunidade, porque tendo em conta as dificuldades que nós atravessamos, a casa, de facto, não está como devia ser, inacabada. Precisa... O conforto necessário para que a família se sente-se também por estar dentro de uma casa com dignidade. Com dignidade, exatamente. A dona... Eu vou falar com a dona Delfina, não é? Sim. A dona Delfina. Hoje vendeu alguma roupa, a dona Delfina? Diga. Hoje vendeu alguma coisa, não? Hoje? Sim. Não, hoje assim, vamos. Depois desse ato, vamos. Vamos, né? Acho bem. Sim. Então, olha a dificuldade aqui na casa. O que é que falta? Aqui em casa falta muita coisa. A casa não tem condições, chove, não tem chão, não tem nada. Sim. Nós sendo pessoas, não estamos a sentir... Temos aquela prestigia de arranjarmos a casa, mas não temos as condições. E o que é que a dona Delfina espera que o nosso programa faça? Eu quero que o programa faça algo que satisfaz a nossa alegria. Teresa, como é que é a logística? É com a família tão grande, não é? Sim, sim. E a sala não parece... Você tem duas salas, não é? Temos duas salas, sim. Uma que serve, quer dizer, cozinha na sala. Cozinha e sala ao mesmo tempo. Como é que funciona isto? É... Praticamente, nós... Aquela última sala até não usamos muito. Usamos mesmo mais essa aqui. Porque nós temos feito a refeição e temos nos alimentados mesmo aqui nessa própria sala. Todos nós mesmo aqui nessa própria sala. E o que é que falta nesta sala? Nós queremos até fazer uma coisa, tipo... Fazer na mesma sala, fazermos uma cozinha, tá vendo? A mesma sala, mas dá um outro visual. Sim, sim. E a... Para dar um aspecto... Não, que aqui mesmo é a cozinha. Sim. E neste lado é a sala. Bem, senhor Almeida, não vou massacrar mais. Para já, vou despedi-los, vou ficar com a casa e prometo não trazer cá ninguém. Está bem? Está? Sim. Não vou fazer cá uma festa. Ok. É ok. Para me dar a chave da sua casa. Sim. Não é? E... Vejo-vos daqui a dois dias. Ok. Está? Está. Então, senhora Eurico, faça uma boa viagem. Ok. Espero que se instalem bem. Os meninos, o João Batista, o David, a Teresa, a Ana, Natilson, portem-se bem. Está, está bem. Está? Está, está bem. Então, faça uma boa viagem e vemo-nos amanhã. Diga. Até já. Diga. Diga. Exatamente. Boa viagem. Boa viagem. Até amanhã. Adeus. Ora, muito bem. A casa já é minha. Para o programa Família Mudamos o Cubico, convidamos uma designer de interiores chamada Cristina Barros. Ela vai acompanhar-nos ao longo da série Família Mudamos o Cubico. Vamos conhecê-la? Olá, Cristina. Seja mais que bem-vinda ao Família Mudamos o Cubico. Eu gostava que me dissesse o que é que te fez aceitar este convite. Olá, Paca. Posso dizer que para mim este convite foi aceito como um enorme desafio. Considere-me uma pessoa que goste de enfrentar desafios. E este de estar aqui em Holanda e desempenhar este papel como uma componente enorme social que tem, realmente não poderia dizer outra palavra senão sim. Eu acho que fizeste muito bem. Eu gostava só que me dissesse. Qual é a tua experiência na área da decoração, do design, do interiores? Por aí. Olha, formei-me em Lisboa, no IAD, como designer de interiores. Assim que terminei o curso, vim para Holanda. Desde essa altura que trabalho na área. Faço intervenções a todos os níveis, nas mais diversas áreas. E pronto, tem sido muito curioso, muito trabalhoso, mas animador, sensivelmente. E qual é o teu segredo? Não é segredo. Isto é, quando se faz aquilo que realmente gostamos, as coisas são tidas e lidas de outra forma. O facto de eu poder entrar num espaço. Aliás, cada espaço transmite uma sensação, uma emoção. E através dessa leitura que faço, que tento perceber que linhas é que devo seguir. Ah, que interessante. Tchau, tchau. Tchau, tchau.